Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês no meu canal E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Beleza galera? Hoje aqui é um vídeo muito, mas muito especial Eu vou tá pegando o level 100 no Blood Strike, certo? Então, tô aqui na minha conta já E esse aqui é um dos vídeos mais importantes do canal Porque graças a esse game, graças a esse jogo Eu estou onde estou hoje E ganhei muitos inscritos por causa do game Ganhei muitos fãs, ganhei muita coisa por causa do jogo Então, infelizmente galera, minha missão aqui no BS tá chegando ao fim O jogo não está mais o mesmo Vocês sabem disso, vocês sabem os problemas que o jogo passa Os mesmos lags, bugs Claro, tiraram muita coisa e melhoraram algumas Mas o jogo não tá mais o mesmo A melhor, melhor, melhor assim, eu acho que época que eu joguei Foi em 2016, 2015, 2016 Quando eu comecei a jogar, né? Final 2013 pra 2014 Era bem top também E hoje em dia, né galera? Tantos outros jogos surgindo e vindo aí E vocês sabem, né cara? Nada dura pra sempre Um dia esse jogo vai acabar Como outros jogos online também já acabaram Que eu jogava, por exemplo, o Sudden Attack Não sei se vocês conhecem o game Mas eu jogava um FPS online um tempão atrás aí O jogo acabou que faliu, né? Porque não tinha mais muitos players O jogo sempre tinha os mesmos problemas Ninguém resolvia E a mesma história que tá com o Bloodstrike Não sei se vai durar Não sei o que vai acontecer Mas isso aí que eu vou pegar o level 100 hoje, cara Eu tô muito feliz por isso A última patente do jogo Então sem muita enrolação Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tô com 797 horas de jogo Eu tô suando muito, cara Aqui meu quarto tá muito quente Eu não vou ligar o ventilador pra não dar muito Pra não dar muito barulho no microfone Eu tô todo suado aqui já, cara Jesus Então, level 99, Marechal 4 Vamos upar o Marechal 5 hoje 509.000 XP E... Falta menos de 1.000 XP praticamente, cara 1.000... É, na verdade falta... É, mais ou menos 1.000, menos de 1.000 Tá, vocês entenderam Então é isso aí, galera Vamos pra level 100 hoje E... Creio, galera Creio que esse será o último vídeo do canal Infelizmente, tá Último vídeo do canal, não Último vídeo do canal The Bloodstrike Eu não sabia, galera Se eu continuava com o jogo O que que eu fazia Mas não é porque Eu não vou continuar com o jogo Porque eu não quero Não é esse o problema, galera Eu nem sei se eu vou conseguir continuar com o canal Porque eu tô passando por algumas Não são problemas São algumas coisas assim da vida Que acontecem Ou ainda vou fazer um vídeo explicando sobre isso Mas acontece, né, galera Eu vou criar Cara, acho que eu tô com alguns ouros aqui Eu vou criar uma sala Eu tenho aqui no Face também O salve pra mandar pro pessoal, ó O pessoal tá comentando aqui ainda Cadê? Eu tenho um monte de salve pra... Dá pra... Pra galera, ó 45 comentários Eu fiz um post aqui no Facebook Eu botei um pontinho agora, tá Porque acabou o salve, tá Há duas horas atrás Eu prometi o vídeo segunda-feira Mas hoje é domingo Eu vou gravar hoje Porque eu tô com tempinho Eu não sei se eu vou ter tempo segunda-feira Então aqui muita gente comentou Vou mandar um salve pra todo mundo No final do vídeo E é isso aí, galera Belezinha? Ok, então Eu, como eu falei Tem alguns ourinhos aqui, cara Eu vou comprar, sabe o quê? Comprar um buzinão Pra avisar a galera Que... Caraca Sem ouros no buzinão Que assalto, velho Então dois buzinões são 10 reais, praticamente Meu Deus, Bloodstrike Vai aonde? Comprar uma buzininha aqui, ó Uma buzina Comprar duas assim, ó Ah, vou comprar mais uma, ó Pra ter guardadinho Beleza Ó, vou ficar com um de ouro ali, ó Beleza, galera Vamo que vamo Vou criar uma sala no servidor Que menos tiver, gente Vai se dá Ó, esse Epilson Acho que é isso Epsilon Epsilon Servidor Epsilon Beleza? Vamo que vamo, galera Vou criar uma sala A galera sempre falou Que eu sou um mito da Snipe, mano Então vamo jogar Snipe Ó, galera Eu pei minha KVip, ó Minha KVip tá Tá upada aqui, ó Upei ela Bem da hora, né? Deixa eu ver se eu tenho a mochila com Vou fazer uma mochila aqui com Ah, não Eu tenho a Gêmeas Fantasma Tinha esquecido disso, né, galera? Então eu vou criar uma sala aqui, galera Olha, se liga Eu vou criar um individual Esse vídeo vai ser bem comprido, tá, pessoal? Vai ser um vídeo bem legal Bem comprido Aproveitar os últimos momentos na conta Faz parte da vida, né, galera? Eu não quero que vocês fiquem tristes por isso Porque eu vou explicar o que tá acontecendo na minha vida ainda pra vocês Não é nem culpa do jogo, tá? É porque eu não vou ter mais tempo Vai ser muita coisa que tá acontecendo, cara E eu tenho que explicar pra vocês Mas eu vou criar aqui, ó Senha, eu vou botar a lecção Vou botar a senha, né, galera? Senão o pessoal não vai conseguir entrar Ok Batalha de Sniper, 50 pessoas Tudo certinho Ok, ok, ok Sua visão Vamos lá, galera Vamos... Deixa eu ver a sala aqui, tá? Epsilon, sala 18 Beleza, vamos anunciar aqui Pro pessoal entrar Ô, galera, eu ganhei esses presentes aqui, ó Três... Deixa eu ver se eu consigo ver no e-mail Como é que é o nome do maluco? Pá, cara, eu não vou conseguir achar o nick dele Mas um inscrito meu mandou três pinturas aqui, ó De presente, cara Muito obrigado se você tava nesse vídeo E deixa eu achar aqui, ó Nossa, tô passando... Eu tô meio vesgo, tá, galera? Não liguem muito pra isso Aqui, ó, buzina Deixa eu conferir aqui de novo Que eu tô meio cego Epsilon, sala 18 Beleza Epsilon, sala 18 E... Epsilon... Ah, não, é o acento é no E, né? Opa Ah, não, vai acento Epsilon, sala 18 Le... 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 Gravando não Le... 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 Lev... Le... 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 Beleza, galera Vou... Anunciar aqui E vamos que vamos, cara Vamos anunciar aqui, então Tomara que a galera entra É... Epsilon, sala 18 Le... 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 Enviar Pode crer Vamos ver Tomara que a galera entra, né, mano Senão vou passar um mico aqui, né Vou passar um mico Vai, galera A galera não vai entrar Será que eu enviei o negócio mesmo? Ah, a galera tá entrando Se liga Vou até recrutar aqui, galera Vou botar mais uma buzina aqui Epsilon Sala 18 Eleição Rec Senha Beleza Mais uma última, né Porque eu não tenho mais ouros, galera Então vamos ver se a galera vai entrar Vou fazer assim, galera Vou dar um... Não, eu não vou pausar, cara Vou esperar a galera entrar Mandar aqui no clã também, galera Meu clã aqui, galera, tá no level... Acho que é level alguma coisa Deixa eu ver Tá no ranking 87 Tá bom, né Tá bom, né Ó, a galera tá entrando Então vamos esperar aqui entrar, né Quem entrar Vamos que vamos Convidem os amigos Não, mas a galera já tá entrando Vou gravar... O pando pro level 5 Vou recrutar aqui, ó A galera já tá entrando, mano E quem tiver na sala Beleza, cara Eu vou iniciar aqui Tá bom assim, né, galera Tá bom O pessoal tá entrando aí O pessoal se organiza O pessoal tá meio lerdo hoje E vamos que vamos, galera Vamos pra level 100 Então, cara 10 minutos já de vídeo Praticamente E eu só tô falando E não tô, né O céu tá assim escuro Porque eu tenho que mudar, galera Calma aí Deixa eu regular meu fone Agora tá muito baixo Agora tá muito alto Pera aí Assim tá show Assim tá da hora Belezinha, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Já tem 4 pessoas na sala Comigo Comigo, né Opa O maluco ali em cima Opa Double kill Dobrou o kill Vamos pra level 100 Então, galera Eu sei que muita gente Curte aqui no canal O Bloodstrike Graças, né Ao game Também eu fiquei Famosão Fiquei famosão, cara Não tô muito famoso Já fui mais Aí, galera Até eu entrei em treta Lá no Nos grupos de BS e tal E que Ah, que eu queria Era uma treta Que não sei o que Que eu tava pagando De famoso Quem é que é Selecção E tipo assim, galera Quem é das antigas Me conhece, né Porque eu fiquei um tempão Parado do jogo E com isso, cara Eu perdi O bom público Que eu tinha Muita gente se desinscreveu E tal Mas acontece São coisas da vida Nossa Muito vesgo hoje Ah, uma costinha, né Pra Pra Começar o dia Uma costinha Ih, eu tô meio durão, cara E tá muito quente Aqui no meu quarto Cê é louco Que calorão, cara Certo, tá muito quente, galera Eu só não ligo o ventilador Porque Ó, pra ver como é que eu tô Vezo, galera Tô muito veso Eu só não ligo o ventilador Porque vai dar barulho No microfone, né Vai ficar chato o áudio Então Vamo passar um pouco de calor E vamo pá, né Pra esse level 100 logo Não sei se vai entrar muita gente Porque O pessoal Não sei Era pra ter lotado logo Acho que era melhor nem ter botado senha, né Mas enfim Galera tá vindo aí É Nós Quem viu a buzina entrou, né Então Sortudo de quem entrou Nossa, tô 4,5 Mano, moleque Tá mitando ali, ó Está aí Está aí, mano Eu vou upar no bando Que beleza Show de bola Mano, eu tô Tô parecendo um Um sapo molhado aqui Tá muito quente Opa Ai não Ah, eu sabia que tinha ali Até olhei pro lado Tomar no rabo E um grande salve Galera Pros meus fãs Um grande salve Pros meus inimigos Do Blood Strike Do Blood Strike O povo adora pegar uma costa Nunca vi Nunca vi, velho Nossa, 7,7 Que freg lixo Grande salve Pros meus inimigos É Nós É Nós A faca Não Tchê Faca Não Tchê Ai, ai, ai Esse vídeo vai dar uma meia hora Tô vendo tudo Tomara que tenha espaço No meu HD Pra gravar tudo Oh Ele em cima Tem do meu lado também Nossa, cara Cuidar de dois no mesmo tempo É Hardcore Vai varado Vai varado Nossa senhora Moleque tem talento Beleza 11 para 10 Freg lixo Eu vou gravar o tomei aí Foda-se É o pano pro level 100 Putz, grilo, mano Eu botei 50 kill ainda Será que eu vou conseguir o XP que eu preciso? Acho que sim, né Eu tô com um monte de VIP Tô com 5 VIP equipado Acho que vai pegar os 1000 XP Putz, mano Eu não tenho mais ouro pra dobrar Eu gastei tudo que eu tinha na buzina Enfim Vamos que Vamos Ah, mano Eu tô Tem ali embaixo também Olha, cara Eu O que eu ia te dizer Aqui são os inscritos mais humildes que eu tenho no meu canal Entraram na sala Ah, que belíssimo Ah, que belíssimo Ui Ui Coé Coé, mano Não pode usar faca Se a faca tá no modo sniper É pra usar ou não é pra usar? É pra enfiar na minha bunda, eu acho Opa Ah, mano Ele me deu o troco Tá certo Pode vir faca que tá pra usar nesse bagaço aqui Hoje eu tô muito doido Hoje eu tô muito doido Nossa, quanta gente, mano Quanta gente que me adora aqui na sala Pouca gente Valido mesmo Tô nem aí Esse jogo aqui já foi meio melhor Tá uma desgraça hoje em dia Ih, o pessoal tá falando Ah, mas tá Tu tá reclamando do jogo O vídeo todo Que o papo leva a você Mano Não é assim Eu tô falando que o jogo já foi melhor Só que Não tá mais tão bom hoje em dia Vocês sabem disso Eu gosto Sempre gostei do Bloodstrike Por isso que eu ainda tô gravando pra vocês Só que o jogo não tá mais o mesmo, cara Tá chato Tá chato de jogar Esse jogo aqui não sei se vai Nunca eu acho que vai voltar a ser o mesmo que era Tá muito chato jogar isso aqui Mas eu tenho uma missão aqui no game, né, cara Que é o level 100 Nossa Tava na mira Como eu falei Tem uma missão aqui no jogo Que é o level 100 Então É isso aí, cara Tô gravando esse vídeo Porque eu quero o level 100 E vamos que vamos Cara, tá muito quente Tô que nem um porco molhado Um sapo molhado aqui Quanta gente na sala Oh, beleza Oh, não Pula 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 Não vai pular Não vai pular Opa Opa Que é outra Olha o moleque que tá abaixando o CSGO e jogando Aí quer jogar com Um lag, né Ah, não Desgraça Tá aqui, ó Sabia Ali, ó Minha mira tá certeira Beleza, mano O maluco tá com 30 kills lá, ó Mais 20 kills ele vence Tô com as mãos até suadas, cara Oh, que verão desgraçado, velho Tá muito quente Eita, bunny help doido Vamos ver quem é que pula mais Oh Prazer em conhecer Nossa, mano O pessoal tá saindo da sal Mano, vocês são muito desumildes, cara Eu falei que eu tava gravando Vamos perder o salve de vocês Porque eu falei que ia Mandar o salve no final do vídeo, né Oh Ai, ai, ai Ui, ui, ui E eu tô no bando, cara Ai, que delícia Se eu não upar, cara Eu quero largar o foguete hoje, não Mentira Eu tô com bomba aqui pra largar também Ui Ah, o pessoal também tá falando, cara Ah, Alex Você voltou, tipo, a gravar uns vídeos de Bessie De Bloodstrike e tal Mas você não joga zumbi? Por que que você não joga zumbi? E tem um cara aqui Nossa, na minha frente Por que que você não joga zumbi, Alex? Porque eu não quero, cara Eu não jogo zumbi porque eu não quero Entendeu? Eu vou jogar zumbi Nunca mais História no jogo Eu fiz Fiz história no jogo Tudo, galera Tudo mesmo na vida Tipo A gente vive mesmo pelos Né Por felicidade Quem é que vive aqui, cara Por uma coisa ruim? Poucas pessoas, né Só se você tá muito mal Ou tá fudido na vida Então você vive pelos prazeres da vida Você busca a felicidade Você busca Sei lá, cara Com as pessoas Você busca paz Você busca conhecimento Você busca ser feliz Resumindo, né E a minha felicidade, cara Já foi bem maior aqui nesse game Tá entendendo? É como se esse jogo aqui, ó Tivesse 100 anos de vida, tá? Vamos dizer que o Bloodstrike está com 100 anos de vida Ok? Aí O Bloodstrike Vai falecer Vai falecer Com 100 Pra mim hoje Esse jogo que tá fazendo 101 anos Porque faleceu, cara Esse jogo morreu pra mim Eu só tô jogando ainda porque eu quero level 100 Esta é a missão Esse é o legado, né Alex? É um level 100 No Bloodstrike Que eu quero deixar pra vocês Então eu tô jogando aqui até zoando Sem Tipo, pra valer Tô falando aqui no meio do vídeo Conversando E Eu só não quero que vocês fiquem tristes por isso, galera Lembre-se, cara Que nada que é bom Tá Nada que é bom Tudo que é bom Não dura pra sempre Então Vamos aproveitar, né Cada momento de nossas vidas Eu aproveitei demais já nesse game, cara Perdi muitas horas jogando Quase 800 horas Vocês viram ali, ó Tem maluco aqui, galera Que tem muito mais horas de game que eu Então Aqui já perdeu, sei lá 3, 4 mil horas no jogo por aí Eu não tô nesse ponto de loucura, né Mas É isso aí Se eu não pagar Eu tenho o cartãozinho de XP lá pra O item de XP, né Pra botar XP na Aquele negócio que você ganha no arsenal lá Eu clico lá em usar e upa de vez Se eu não upar nessa partida Oh Aí sim Ai, ai, ai Ui, ui, ui Triple Ai, desgraça 35 para 31 Mano, que frag mais Bosta, mano Meu Deus Glória a Deus Fazer o que, né Amanhã Vamos ver se eu É, eu não vou escrever não Vamos ver se eu vou upar Vou upar ou não vou upar Acho que não Ah, eu acho que eu pei Acho que o Alex Ah, eu tenho um negócio grátis Não me esqueci de ser Vamos dobrar também 2kzinho de XP Partida humilde no B Pra caralho Conversei bastante Vamos ver Level 100 Chegamos No Level 100 Marechal 5 O Pain O Pain Porra Galera Upamos Para o level 100 E eu Lecção Tô muito feliz Aí sim Hein Uhul Aí sim Galera Upamos Para o level 100 Então Marechal 5 Eu tô suado Que nem um porco Aqui Nossa, mano Esse quarto Tá muito quente Cara Nossa, velho Upamos Para o level Nossa, mano Esqueci de mandar Salve pra galera Caralho Caralho Mano Cadê o salve Da galera Alex Putz, mano Eu saí da sala Mas vocês apareceram No vídeo Enfim, cara Me desculpem aí Falta mandar um salve Para a galera Lá do Facebook Tá Então É isso aí Esse aqui é Praticamente o vídeo Upamos Para o level 100, mano Nossa, eu tô muito Feliz, velho Meu Deus Eu tô muito feliz Upamos Para o level 100 É nóis, galera Obrigado por tudo Por todos Esses anos Que vocês me acompanham Aqui no Blood Strike Infelizmente Chegamos ao fim É isso aí Muito obrigado Por tudo, galera E vamos mandar um salve Agora aqui Para a galera No Facebook Beleza Então Obrigado a todos Que comentaram Até dá um amei Aqui na minha publicação E é nóis, galera Salve Para o Gabriel Johan Salve Para o Alexander Santos Tamo junto Salve Para o Marcelo Né, mano Marcelo Regelin Meu parça Me ajudou Muito 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 Mas muito Aqui no game Sempre junto Comigo Me ajudando Embora Não tenha mais Muito contato Com ele Esse cara Me ajudou Muito Aqui no Blood Strike Prestava conta Para eu gravar Os itens Do jogo E tal E bons tempos Né, Marcelo Saudades 2016 Tamo junto Mano É nóis Salve Para o Silas Otávio Que é o Silax Land Tamo junto Irmão É nóis Salve Para o Dioguera NTC O Ray Torsic Tamo junto Diego Dioguera É nóis Salve Para o Evandro Prigol Júnior Tamo junto Salve Para o Gabriel Gomes O Biel Salve Para o Gabriel Santos O Mclove Ok Seu lindo Ah, mano Tamo junto Vai ser que é lindo É nóis Salve Gostoso Ola Salve Vitor Kieling Salve Para o Diego Lioness O Tio Love E a Tia Love Mano Que casalzinho Lindão Casalzinho Tamo junto Tio Love É nóis Tamo junto Tia Love Tamo junto É nóis Diego Nóis Nóis Salve Para o Gu Gomes É nóis Gu Salve Para o Patrick Pace Letty Salve Bro É nóis Mano Salve Para o Eric Leonardo É nóis É o Kajitsu Tamo junto Salve Para o Gabriel Ribeiro É nóis Nc Tero É um Mostaque É estranho Eu sei disso Tá galera Salve Para o Ian Ian Meirelles Mano Tamo junto Quanto salve Em galera Em duas horas Salve Para o Daniel E para o MC Salve Daniel Neto Mano Tamo junto Salve Para o Cauã Ribeiro MC Cauã É nóis Salve Para o VIP Sede Do BSN Mano Jogava Com ele Bloodstrike N Nossa Nostalgia Bons tempos Salve VIP Sede Tamo junto Salve Para o Zangão Tamo junto Zangão É nóis O Hector O Hector Rodolfo Salve Para o Junior Lopes Salve Para o João Paulo Stey Que é o Maftage Salve Para o Leandro De Assis Nobre Salve Mano Tamo junto Salve Para o Mateus Celestino Salve Para o Jefferson Prestes Santos Que é o Tio Lucifer É nóis Salve Para o Weiler Brass É nóis Salve Para a Bia Nick Silva É nóis Tamo junto Salve 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 Zuckenberg Forjado TM Tamo junto E cara Tô suando muito aqui Tá muito quente Mais salves Nossa mano Quanto salve 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 Matheus Machado Salve Para o Eric Marangoni Salve Para o Vinicius Tonoli Salve Para o Gabriel Oliveira Salve Para o Cainan Alcântara Salve Mano Tamo junto Esse cara Que é muito Parceiro Fã do canal É nóis Cainan Tamo junto Mano Salve Tamo junto É nóis Salve Salve Udete Tamo junto Salve Para o Luiz Fernando FPS Luiz Salve Para o Cauã Figueiredo Salve Man Caca Esquece Esquece Fugo Rockstar É nóis Salve 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 Alex 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 Manda Manda Seu link Do canal Aqui Salve Luiz Fernando Deixa eu Botar Aqui Pesquisa Alex No Youtube Beijos Então é isso Aí galera Esse aqui Foi o vídeo O PAMOS Graças a O bom Deus Para o Level 100 Estou vivo Para gravar Essa vitória E Virão Muitas mais Vitórias Daqui Há uns Anos Muita coisa Vai mudar Aqui no canal Tenho muita Coisa Programada Para deixar Esse canal Bem legal Não sei se Eu vou Conseguir Continuar Com o canal Mas o Blastrike É o último vídeo Então Obrigado a todos Que me acompanharam Durante todos Esses 4 anos De jogo E Amo vocês Galera Estou no coração De cada um De vocês Tamo junto É nóis Galera Valeu Falows E fui Fique com Deus Valeu Tamo junto Galera Beijão Galera É o seguinte O vídeo Ainda não acabou É o seguinte Agora eu vou fazer O que Vou fumar Ah zoeira Eu não vou fumar Não Eu não fumo Isso faz mal Para a saúde Eu estou com Duas bombinhas Aqui Para comemorar Esse level 100 Estou com duas bombas Para estourar Eu vou incomodar Os vizinhos Agora Aqui galera O pessoal É bem calmo Sabe Interior Como é que funciona E se liga Nessa vista Aqui Eu vou tentar Botar meu tripé Aqui Não sei Se vai pegar Acho que não vai Nem ficar aqui Eu vou botar Aqui galera Se liga galera Vou botar aqui A câmera Aqui Se liga só E eu vou largar Ali embaixo As bombas Beleza Vou dar uma focada Aqui também Opa Galera Eu estou com duas bombas Aqui Belezinha E eu vou largar Ali embaixo Ok Eu vou largar Uma atrás da outra Galera Essas duas aqui Beleza Então Para fechar o level 100 Vamos largar a bomba Eu falei que é largar a bomba Então vamos largar Nenhum youtuber De bloodstrike Faz o que eu faço Cara Como é que pode isso Depois a galera ainda fala Que eu sou um youtuber Lixo Que eu não sei Gravar vídeo Mas me diz Um youtuber de best Que é doido Assim que nem eu Nunca foi Ninguém nunca foi Assim Eu sou original Lecção original Vamos largar a bomba Puta que pariu Puta que pariu Mano Vai acordar Todo mundo Mano Galera Aqui É muito silêncio Sabe Aqui perto de casa E Carai Mano Meu Deus Quer soltar mais Mano Mas eu não vou Olha meu cachorrinho Aqui mano Ele está assustado Velho Mickey Mickey Olha aqui Mickey Desculpa Mickey Mickey Olha aqui Me desculpa Meu amorzinho Mickey E aí Mickey Mickey Olha aqui Não foi nada Tá bom Já passou Tá Já passou Galera Sabe como é Que é cachorro Né mano Eles não curtem Essa barulhada Toda Desculpa Eu não vou largar Mais Tá bom Me desculpa Até falei palavrão No vídeo Que coisa feia Me desculpa Tá bom Mickey E é isso aí Galera Beleza Então Esse aqui foi o vídeo Vai Mickey Deita ali Pode deitar Deita 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 Mickey Deita ali Deita lá Pode deitar Então esse aqui foi o vídeo Galera Obrigado por tudo Vou ficando por aqui Até breve Né galera Fique com Deus Mano Tamo junto Valeu Falou Fui Valeu Mickey Lindão Fique com Deus